Mãe Numa taba do alto xingu, parou de fazer beijo pra levar curumim ao pajé Mãe, quando a reza de fé não sarou, mandou levar sinhazinha no candomblé Mãe, nagô, gentil Matou, feitou Pra salvar, dizia Mãe, guerreira do alto Araguai Agora se o filho sai, ela faz o sinal da cruz Mãe, vira mundo andarilhando a luz Mundo virou, mas parou quando deu a luz Mãe, lelé do pó Levou o neném Pra tratar No sul Mãe de carra, mãe Chica, trapezista tcheca Mameluca, triatleta Camaiora Inca, maia, aramaica Somelie, bamba do taekwondo Índia do boi bumba Mãe, maimaué Malê do Marajó Mãe é mãe e sol Mãe é mãe e sol